Hamilton, nós abrimos aqui a nossa participação falando que a prisão do Antônio Neto tinha sido convertida em preventiva, que ele ia continuar preso, mas o Aloares acabou de trazer a informação de que saiu um alvará de soltura para ele. A Justiça de Goiás concedeu a liberdade então para esse motorista. Você está recebendo essa notícia agora e eu quero saber o que está passando pela sua cabeça. É, eu sinceramente eu fico muito triste, sabe? Eu fico muito triste com essa notícia, porque eu esperava que a Justiça seja feita, né? Eu esperava que ele ficasse preso, pagar pelo crime, né? Porque isso não foi apenas só um acidente, mas isso foi um crime. Porque até onde eu sei, eu não conheço muito da Justiça, mas o pouco conhecimento que eu tenho, uma pessoa sair no carro, ingerir o bíblio de alcoólico, sair no carro em alta velocidade e atingir uma pessoa e matar ela, isso é um crime, é uma arma, né? Então eu fico muito triste com essa notícia. Eu esperava mais da Justiça. Eu espero que a Justiça, ela pensa direito no que está fazendo, né? E coloca esse rapaz para ele pagar pelo crime. E olhe por essa família, né, Hamilton? Não estão aqui presentes a viúva do seu irmão, os filhos também. Toda a família está sofrendo, assim, a Justiça tem que enxergar vocês também, né? O Clemilton partiu, mas ficaram vocês com essa saudade, com essa dor. Você disse ontem também, a ausência dele, não é só a questão emocional, também a questão de manutenção da família. Ele era o provedor do lar dele. Isso mesmo, viu? E a esposa dele, nem consegui falar, não está, sabe? Não dormiu. E o filho também é a mesma coisa. O filho pequeno de 5 anos não está na casa, porque não consegue, né? E só fica perguntando pelo pai, só fica perguntando pelo pai, porque ele tem 5 anos, mas ele não está entendendo o que está acontecendo, sabe? Está sentindo a ausência do pai, não está sabendo por que o pai está ausente. E isso dói também, né, da gente presenciar. Isso mesmo. E ele é muito apegado com o pai, sabe? Ele é muito grudado com o pai. O tempo todo, a hora que o pai sai, e já pergunta que hora que o pai chega, né? Então, assim, isso com certeza deixa nós tristes, né? Não só a família dele lá, mas nós como parentes, né? Irmão, próximo. Nós sentimos muita falta. E, Hamilton, você estava comentando ontem, né? Além dos indícios de que esse motorista estava dirigindo sob efeito de álcool, a questão dele não ter parado para ajudar, dele ter pensado que ali tinha um ser humano, que ali tinha um pai, tinha um esposo, tinha um irmão, não ter prestado socorro para o seu irmão. Ele simplesmente virou as costas. Isso mesmo. Então, assim, se ele tivesse, pelo menos, parado, né? Ele tivesse parado ali no momento da batida e dado, prestado socorro, né? Para o meu irmão, fazia a gente pensar de uma outra forma, né? Mas não, ele simplesmente deixou o meu irmão lá, né? E saiu, fugiu do local e deixou ele, né? Ele agonizando lá. Porque até onde eu sei, quando chegou o primeiro socorro, ele ainda estava vivo. Ele ainda estava vivo, respirando, né? Se tivesse tido um socorro mais rápido, ele teria tido uma chance, provavelmente. Eu acredito que sim. Se ele tivesse, no momento da batida, ele tivesse parado e pedido pelo socorro, eu acredito que ele poderia, né? Estar vivo hoje, né? Eu percebi que na hora que eu trouxe a notícia de que a justiça concedeu o Alvará de soltura, a sua reação foi muito clara. O que está passando pela sua cabeça agora? Tristeza, decepção. Porque ontem a gente enterrou um pai de família e, como eu falei, pedi. E agora eu reforço novamente, pelo amor de Deus, cadê os governantes do nosso país? Cadê os governantes da nossa cidade? Entra com a ação, nos ajuda, ajuda a família dele. A família dele está sofrendo muito, a esposa, os dois filhos. Então, eu peço encarecidamente. Se fosse com a família sua, se coloca no lugar da esposa dele, se coloca no lugar dos filhos dele. Eu peço, por favor, encarecidamente. Nós estamos aqui arrasados, destruídos. Nós estamos acabados. Mas nós estamos de pé, porque Deus tem dado força para nós, que a nossa força vem sobre o Senhor. E eu peço novamente, reforço. Nos ajude. Nos ajude que ele fique na cadeia. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Nós não estamos pedindo nada além disso. Ele tem que pagar. Nós queremos justiça. Isso não pode ficar impune. Está aí, Oluares, o desabafo da família. Um desabafo mais do que compreensível, né? E, ao mesmo tempo, a gente se questiona, né, Oluares? A defesa diz que a prisão dele tinha que ser revogada, porque ele não tinha intenção de matar. Que ele teria oferecido ajuda à família. Que a gente viu aqui, essa ajuda não chegou em nenhum momento. Mas a defesa não explica o porquê que ele fugiu do local. O porquê ele tentou se esconder. O porquê ele negou o teste do bafômetro. Por que ele não prestou socorro para o Clay Newton? São muitas perguntas que a defesa ainda não respondeu, né, Oluares? É, como ele trabalha, né? Ele juntou documentos dizendo que é gerente da empresa de alumínio do pai dele. O pai dele é dono de uma casa de bombas, de uma empresa de alumínio. A defesa são seis advogados, seis advogados, assinando ali o pedido de habeas corpus. O desembargador Ivo Fávaro, do Tribunal de Justiça de Goiás, acatou o pedido dos advogados e determinou a soltura dele. Dizendo que ele, né, não oferece risco aí para a sociedade, né? Então fica aquele questionamento. É só pobre que vai para a cadeia no Brasil? Quantos pobres estão nesse momento na cadeia porque praticou um crime igual a esse aí? Quantos pobres estão na cadeia porque também se envolveram em acidentes de trânsito? Qual a diferença? Eu volto a perguntar. Eu estou me referindo a esse caso porque foi um caso que eu me lembrei agora. Aquele motorista de caminhão que se envolveu no acidente em que morreram quatro policiais do COD, ele está na cadeia. Ele está na cadeia. Estava errado? Estava. Se envolveu no acidente, estava. Ninguém contesta isso. Mas qual a diferença daquele caminhoneiro com esse rapaz aí? A diferença é o bolso. É a conta bancária. Essa é a verdade. É a conta bancária. Esse rapaz é rico, mora num condomínio de luxo, estava num carro de luxo, voltando da balada às cinco horas da manhã. Bateu. E outra coisa que eu vou dizer para você aqui. Não fosse Deus ter colocado a mão e feito com que a placa do carro dele caísse na rodovia. A essa hora, o divino poderia estar nesse momento trazendo a informação. Polícia tenta identificar o motorista. Não fosse ali o fato da placa do carro ter caído no asfalto e a placa da moto ter ficado grudada no carro. A gente estaria nesse momento até agora acompanhando o trabalho da polícia, buscando câmeras de segurança, buscando alguma imagem, fazendo algum levantamento. Porque o rapaz aí, ele levou o carro para o galpão da empresa da família. O carro estava escondido no galpão da empresa da família. Mas graças aos policiais militares, eles pegaram a placa que ficou no asfalto e chegaram até esse rapaz. Ou seja, é Brasil, é Brasil, infelizmente. Agora, quando o réu está solto, aí pode esquecer, amigo. Pode esquecer. Daqui 10, 15 anos, com dinheiro para pagar bons advogados, daqui 10, 15 anos, nós já vamos estar aposentados. E essa família não vai ver justiça. Esse menino nunca vai para a cadeia. Nunca vai para a cadeia. Porque os bons advogados conseguem livrar e provar que o errado era o vigilante que saiu de casa para trabalhar de madrugada. Errado é o pai de família que largou a mulher e os filhos em casa, 2, 3 horas da manhã, para sair de trindade lá para o senador Canedo para trabalhar. Isso que nós vamos escutar daqui para frente. Divino, dê um abraço na família. A gente vai continuar cobrando, mas infelizmente, infelizmente, nós estamos no Brasil, onde quem tem dinheiro não fica na cadeia. Essa é a verdade. Quem tem dinheiro não fica na cadeia. Obrigado, viu, Divino.